Música Galera, eu vou falar com vocês, na moral véi Esse vídeo deu uma emboleira na minha cabeça Porque antes de gravar eu penso primeiro Num nome que eu posso pôr nele Pra eu poder adaptar o conteúdo direitinho Aquilo que eu quero postar, tá ligado? Aí eu tava pensando assim, cara Será que eu faço um vídeo falando Por que a Nintendo não vai fazer um portátil Será que eu faço um vídeo falando Como que vai ser o próximo portátil Da Nintendo vai te explicar por que não vai acontecer Então assim, sei lá, eu ainda não sei Que nome que eu vou botar nesse vídeo, mas Aqui nós temos esse 3DS, tá ligado? Esse aqui é um console espetacular, mano Muita gente vai falar assim, ah, esse novo 3DS É um 1210XL, já faz parte da família Do 3DS, gente, pelo amor de Deus, parece de ignorância Tá ligado? Se você quiser chamar o seu 1310XL de 3DS, ele vai continuar Sendo um 3DS, independente do que você fale Tá ligado? Esse aqui é um 2DS Não tem tela 3D, mas ainda é um 3DS Porque roda jogos de 3DS E tem muita gente que Pensa o contrário, saca? Só porque o nome do Videogame é diferente, que ele não roda jogos de 3DS Mas enfim... Galera, a Nintendo Atualmente tem O Nintendo Switch em produção Tá ligado? E o Nintendo Switch É um portátil. E aqui nós temos A variante portátil Total do Nintendo Switch Que é o Nintendo Switch Lite Ele foi lançado em setembro de 2019 E eu lembro que eu peguei o meu no lançamento Era o Nintendo Switch Lite turquesa Esse aqui agora é o meu atual Switch Lite Que é o Switch Lite Coral, velho E por bastante tempo Nós tivemos os dois consoles juntos Dois portátil 3DS e Nintendo Switch Ao mesmo tempo, até que a Nintendo falou Agora iremos nos focar totalmente no Nintendo Switch E depois disso a Nintendo só voltou a falar do 3DS Quando foi pra continuar ele, tá ligado? Por quê? O ritual padrão tá aí, mano Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aí E segue no Instagram também, maluco Lá de vez em quando eu posto histórias de pizza de banana Que a galera começa a me estranhar, tá ligado? Mas pizza de banana ou com banana É muito bom, principalmente a banana prata, velho Banana prata no almoço Eu acho que banana prata combina com qualquer coisa, cara Uma dica especial pra vocês com banana Se você for na casa de alguém Ou num restaurante, sei lá E a comida estiver muito salgada E você tentar disfarçar Pergunta pra pessoa se você tem banana Ninguém vai desconfiar, mano Eu te dou certeza A banana prata é muito boa pra disfarçar o sal do rango, velho No Voltando ao Nintendo 3DS Por mais que a gente esteja bilugando aqui um pouquinho A gente precisa primeiro entender Por que a Nintendo não vai fazer isso, tá ligado? Que a gente não pode falar que é 100% de certeza Que ela não vai fazer Porque a gente não tá na cabeça de ninguém, entendeu? E a Nintendo tem lucrado horrores com o Nintendo Switch Depois do fracasso do Wii U A Nintendo lucrou mais do que o Wii U fez E ainda tá lucrando muito mais, mano Por que eles não investiriam na parada pra tirar no escuro? Porque a Nintendo é assim, cara A Nintendo não é igual a Sony, a Microsoft Tá sempre no mesmo modelo padrão de videogame, tá ligado? Que é isso aqui, ó Um gabinete e um controle Gabinete e um controle São dois videogames de direção diferentes E a única coisa que muda entre eles é a potência E isso fica mais sério ainda Quando a gente compara um 360 com o Xbox One, saca? Porque o Xbox One roda o Xbox 360 Então é como se você tivesse um 360 dentro do Xbox One Então a Microsoft é uma parada interessante Porque, tipo assim, você comprar o videogame mais recente do mercado Você não precisa de nenhum dos anteriores Porque o mais recente roda tudo Já os da Sony não, tá ligado? E a Nintendo resolveu fazer essa cagada sinistra No Nintendo Switch Eu penso nesse Nintendo Switch como um reboot de console da Nintendo, sabe? Porque ele não roda nativamente nenhum dos seus antecessores Nem o Wii U Que é uma coisa que a galera achou que rodaria na época que ele ia lançar Porque é natural das empresas Estacarem algum tipo de retrocompatibilidade O Play 3 rodava Play 2 e Play 1 O Play 3 originalzão Cachotão, tá ligado? O primeirão que saiu Aquele que costuma dar palma na GPU Aí você tem que fazer ribale Eu já tive dois Play 3 daqueles Dois não, uns quatro, por exemplo Já peguei muito Play 3 com PT, cara Nossa, já tomei prejuízo demais que estranho Nossa senhora Play 3 7 é um violino que eu pego nunca mais na minha vida, velho Na moral Até o sling se dá pau e é mais fácil de consertar E eu acho que nem essa parada da retrocompatibilidade A gente tirou o Nintendo Switch do holofote Porque ele é um bagulho totalmente diferente do que a gente tinha visto antes Muita gente torceu o nariz quando o Switch apareceu Porque ele era mais fraco que o Xbox One e Playstation 4, sabe? Mas é aquele bagulho clássico, mano A Nintendo nunca teve um console mais forte do que as suas competidoras, vamos dizer assim, né? Mas isso rolou diferente com o Wii U Porque o Wii U, ele é uma geração à frente daquela, sabe? Ele saltou uma geração Na geração do Playstation 3 e Xbox 360 Tinha o Wii, Nintendo vai lá e lança o Wii U Que era mais potente do que o Playstation 3 Muita gente vai falar que não, cara Mas é, só você pesquisar um pouquinho aí que você vai entender do que eu tô falando Mas, veio o Playstation 4 e Xbox One E detonou o Wii U Só que o Nintendo Switch não é mais potente do que o Playstation 4 e Xbox One O que ele tem de detalhe é a exata diferença dele Que é a portabilidade, cara O Nintendo Switch é um console híbrido Mas eu gosto de falar que ele é um portátil porque ele funciona nativamente de forma portátil, cara Muita gente vai falar que ele é um console de mesa, mas que dá pra ser jogado portátil Porque ele é ele, tá fazendo Nintendo Switch é um console caramente portátil, cara E eu particularmente colocava o suitão da massa na dock só pra carregar Porque era raro as vezes que eu usava ele pra jogar na televisão, entendeu? Mas é aí em que sai o ponto da nossa reflexão Atualmente nós temos dois portátil da Nintendo Esse Nintendo Switch e o Nintendo 3DS, tá ligado? O 3DS parou de ser fabricado agora em 2020, se eu não me engano Eu acho que foi 2020 mesmo, hein, velho Cara, minha cabeça tá ruim, misericórdia Mas se você for parar pra pensar, galera Nenhuma empresa aguenta se citar dos consoles, por quê? Você precisa de ter uma versão pra esse aqui e uma versão pra esse aqui, cara Um exemplo claro disso é aquele Captain Toad, mano Ele tem uma versão pro Nintendo Switch e uma versão pra 3DS, sabe? Eu achei isso interessante, mano Porque eles conseguiram fazer isso Você tem que portar, você tem que trabalhar o jogo Pra um console que tem uma, sei lá, mano Uma potência menor Eu não acho que isso seja uma parada tão interessante pro dia de hoje Porque até indie, a galera não vai fazer mais pro 3DS Vai fazer pra isso aqui, cara O 3DS é um console que tem um poder de fogo interessante, saca? A galera adapta o jogo pro videogame, sabe? Igual a galera faz pro Nintendo Switch Penso no tanto que ia ser legal um Among Us no 3DS, por exemplo, velho Você fazer task na tela de baixo, cara Eu acho que o Among Us é um console especialmente feito pro 3DS Só que não vale a pena, mano 3DS é um console antigo Você tem que fazer downgrade Tem que trabalhar muito o jogo pra acertar ele aqui Você basicamente tem que fazer um jogo novo pra funcionar em duas telas Então é um trabalho dobrado que pode até valer a pena, entendeu? Aí é que tá Porque o console da Nintendo é um bagulho rentável pra caramba, mano A galera sabe disso Só que como o 3DS tá saindo de linha A galera não tá mais caçando comprar jogos 3DS, não, mano O pessoal tá destravando sem dó, velho O Nintendo Switch tem jogo caro Mas, assim, ele é uma evolução do 3DS E eu não vou falar exatamente que é o sucessor do 3DS Porque não é, mano Porque é um console diferente do que o 3DS é O Nintendo Switch e Switch Lite Eles são consoles de mesa Mas em formato portátil Aí é que tá Porque essa agora é a jogada da Nintendo, mano Eles pegaram o nicho de portátil e vão ficar nisso A Nintendo não vai lançar console de mesa mais pra frente Podem ter certeza Porque eles estão focando a criação dos seus jogos Especialmente no formato portátil Ou híbrido Se a gente for pensar bem, saca? Que dê pra ser jogado em formato portátil E em formato do cargo, né? Ou seja, na televisão Mas é interessante como a Nintendo adaptou os controles de diversos jogos Que precisam de Joy-Con Pro Nintendo Switch Lite, cara Porque isso mostra que Por mais que o console tenha duas formas de se jogar Dá pra você jogar das duas formas sem ter nenhum tipo de problema O que reforça aquela ideia de que a Nintendo não vai fazer um outro portátil Estilo Pocket como o 3DS, cara Porque não precisa, não faz mais sentido Eles já tem um portátil, a Nintendo sempre lançou assim Ah, um videogame de mesa, um portátil Que roda aqueles mesmos jogos do console de mesa Porque o Game Boy Color Ele roda basicamente quase todos os jogos de Nintendinho, saca? Tem muitos jogos de Nintendinho que foram portados pra lá Com uma qualidade superior, tá ligado? Game Boy Advance é a mesma coisa Ele rodava os jogos de Super Nintendo Sem contar que muitos jogos de Super Nintendo são melhores do Game Boy Dando uma ressalva pro Donkey Kong Country Pro Super Mario World, cara Eles são mais completos, mano É impressionante Daí vem o Nintendo DS, né, véi? Que ele, sei lá, mano Direcionou exatamente o lixo de portátil Até chegar ao 3DS Mas aí é que tá, galera Como seria um sucessor do 3DS Agora que a gente tem o Nintendo Switch e Switch Lite? Esse console vai ter que ser totalmente diferente É por isso que eu falei no início do vídeo Que a Nintendo tem que ter dinheiro de sobra Investir milhões mesmo Num bagulho que ela não sabe no que vai dar Eu vou chutar alto aqui, mano Um celular gamer Mas com um sistema híbrido Pra se rodar jogos dos portáteis antigos que ela teve Porque daí dá pra colocar uma loja digital A galera baixa e joga o bagulho lá, tá ligado? É claro que não vai dar pra ser um Android Vai ter que ser tipo a Apple, cara Mas pensa só, mano Você vai ter que investir milhões na criação do hardware Milhões na criação do sistema Não é pouco dinheiro, não, véi Na moral Por mais que a gente pense que assim É fácil fazer o bagulho Mas é muita gente envolvida Tem muita pesquisa, sabe? Mas independente das dificuldades Um Nintendo celular Sei lá, mano Um Nintendo mobile Um celular da Nintendo Ia ser interessante, cara Porque eles poderiam fazer uma Pokédex, mano Brincar com o bagulho, tá ligado? Sem contar que isso ia ser um absurdo, cara Além de muito colecionável Logo que lançar, mano Porque videogame da Nintendo É um bagulho muito interessante, né, cara? Na moral, qualquer coisa da Nintendo É colecionável Assim que lança, cara Eles já lançam videogame Sabendo Quando o bagulho sair de linha Vai estar valendo muito mais Do que valia Quando ele estava sendo produzido, cara Esse Nintendo Switch, então Ô, véi Eu fico pensando aqui, cara Daqui aos 15, 20 anos Cara, quem tiver o Nintendo Switch Funcionando perfeitamente ainda Vai estar com um pedaço de ouro na mão, mano Principalmente quando parar De fabricar a Joy-Con, tá ligado? Porque Joy-Con é um bagulho Que estraga à toa, saca? Então, assim Ai, cara Imaginou? Mas no celular da Nintendo Que tem um tecladinho Assim, ó Até mesmo um controle físico Aqueles vídeos Tipo aqueles concept doidos Que a gente vê na internet aí Seria interessante, cara É por isso que eu falei Ele tem que ser diferente Do 3DS e do Switch Porque senão Não vai emplacar E não vai fazer sentido Você ter um bagulho diferente assim, sabe? Pelo menos é o que eu acho, né, mano? Ele pode ter dual-boot O sistema Android, né? Pra poder baixar os aplicativos e pá Aí você vai lá e inicia o sistema Embutido nele Que é o próprio Nintendo Pra poder rodar os jogos Que você quer jogar, saca? Naquele formato celular dobrável, sabe? Ia ser um bagulho diferente, mano Ao mesmo tempo Insano demais, né, cara? Mas existe uma saída também Desse sistema dual-boot, tá ligado? A Nintendo podia fazer Que nem aqueles jogos da Nvidia Aqueles que são exclusivos Pra quem tem Nvidia Shield Aqueles jogos Tegra Que até hoje não funciona Nenhum tipo de Android Além daqueles, né? Eu acho uma pena, mano Porque tem Resident Evil 5 Pra Nvidia Shield Eles podiam soltar isso Pra qualquer processador rodar Porque hoje em dia Qualquer celular roda aquilo ali Independente da potência dele, tá ligado? Porque esses jogos lançados Já são antigos Se eu não me engano Em 2015, cara Tem muito tempo já, mano Qualquer telefone bobo aí Que você pegar Vai rodar o Resident Evil 5, por exemplo Tem Half-Life 2 Pra Android, sabe? Mas é difícil você conseguir Fazer esse bagulho funcionar Num celular que não seja Tegra Eu particularmente Nunca consegui Porque além dele ser Tegra Ele tem que ter o controlador Da Nvidia também, mano Nossa, é um bagulho muito doido, cara Então a Nintendo poderia fazer Dessa forma Soltar o celular Android Mas com essa restrição de processador Pra ser um bagulho mais exclusivo Tá ligado? Aí eles vão lá Soltam o celular Android Com a telinha dobrável Controle em físico Pra você jogar Com joguinhos De 3DS De Nintendo DS De Game Boy Super Nintendo Pra você poder jogar Ou comprar na lojinha dele, sabe? Eu acho que esse formato De console E o celular Faria com que o 3DS Tenha uma sobrevida maior E também daria Um lucro horroroso De grande Pra Nintendo, cara Porque pode ser o valor Que for, mano Que vai ter gente Pra comprar Saca? Eu sinceramente Não estaria esperando Um hardware muito potente Pra ele Não porque A gente sabe Que a Nintendo Não é de hardware Mas eu acho que Nesse caso aqui Ela vai precisar De um hardware bom Então, galera Ritual padrão Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada Que tá rolando por aqui Porque a minha câmera Tá descarregando, sabe? Ela tava com 100% de bateria Há 30 minutos atrás, cara É sério, mano Na moral Eu tô usando uma câmera nova Real